Aí, minha gente, é final do canal Achados do Nego, chega mais. Meu povo, quanto tempo eu não venho aqui no banco da minha praça trocar uma ideia com vocês, fazer um papo reto. Mas é isso, minha gente, espero que vocês estejam bem por aí, porque por aqui tá tudo bem também. Quase seis horas da noite, decidi gravar um vídeo pra vocês agora. Confesso que nos últimos dias eu tenho estado bastante pensante sobre o nosso canal, sobre formas de viralizar aqui, formas de continuar crescendo, né? Então, tenho pensado bastante sobre isso, né? Na nossa monetização, que no começo tava boa demais, né? Agora deu uma diminuída. Não sei se vocês estão curtindo o conteúdo, não sei como vocês estão olhando pro nosso canal Achados do Nego, mas eu espero que vocês me ajudem nessa crescente pra mim continuar crescendo também, né? Então, por favor, me ajudem com conteúdos, o que vocês gostariam de olhar aqui no canal, por favor. E o nosso canal chegou a 175 mil inscritos. E não é à toa, né? Foi Deus que abençoou o sagrado também. Então, preciso fazer esse canal girar, porque eu tenho planos com o canal, tenho planos com vocês, né? Fiz planos também, então preciso muito de coração que ele volte, né? Segura aí que um carro tá saindo, gente. O carro aqui em Campo Grande é um carro, né? Um carro difícil, então faz um barulho, né? Segura aí que é assim, deixa o carro dar a volta pra gente voltar a falar o que eu tenho que falar, que eu tenho muita coisa pra falar hoje. Mas a questão, minha gente, não é nem essa hoje do canal. A questão é que essa semana aconteceu uma coisa que me incomodou um pouco. E tudo que me incomoda, eu venho compartilhar com vocês, porque vocês são minha família, né? Eu acho justo compartilhar com vocês. E essa semana eu fui atacado de uma forma muito cruel. Eu fui atacado de uma forma que eu não imaginava. Na verdade, a gente sabe que existe isso na internet, mas não vê muito. No dia 2 de fevereiro, foi o dia de Yemanjá. Foi dia de Yemanjá, dia 2 de fevereiro. E muitos de vocês sabem que eu tenho outra religião divergente, né? Que eu cultuo uma atriz africana. E eu, sem o menor problema, gente, sem o menor problema, com o coração cheio de fé, dia 2 de fevereiro, fui à praia. Fui à praia agradecer, tomar meu banho de mar, joguei umas rosas, uma coisa simples, gente. E postei nas minhas redes sociais. E diante disso, eu sofri uma enxurrada de ataques. Isso mesmo, gente. Perdi seguidores, pessoas falaram que eu estava cultuando o maligno. Pessoas usaram, sabe, de todas as formas pra me atacar. E eu não costumo ter hater. Então, quem me atacou foram pessoas que me seguem. Né? E eu entendo perfeitamente que eu estou em construção. Eu evito. Gente, vocês que estão aqui sabem que eu sou maduro o suficiente. Que eu só sou comediante, mas sou maduro o suficiente pra entender que isso aqui não é um canal religioso. Né? Isso aqui é um canal pra levar alegria mesmo até a casa de vocês. Então eu evito de falar da minha religião. Mas eu respeito. Respeito o evangélico, o católico, o budista, o candomblessista, o umbandista. Eu respeito todo mundo. Então eu sempre prezei pelo meu respeito. Eu fui atacado. Eu queria poder colocar as mensagens que eu recebi aqui pra vocês lerem. Pra vocês entenderem o que eu passei. E no dia 2 eu fiquei muito mal. Eu confesso a vocês que eu chorei, fiquei mal. Tive febre emocional. Bloqueio de criatividade. Que tudo que me afeta, né? Seja meu pai doente, faltando alguma coisa em casa. Eu crio logo um bloqueio de criatividade. Eu não consigo gravar. Eu fiquei mal aberta no dia 2 pro dia 3. E depois eu entendi que o problema não tá comigo. O problema tá na pessoa que ataca a outra porque tem uma religião diferente. Vocês estão concordando comigo? Vocês estão entendendo o meu ponto de vista? Acredito que nem precisem concordar comigo. Mas vocês entendem o que eu passei? Que mesmo com todo o respeito do mundo, a vocês e a quem me segue, a inscritos, a seguidores. Eu fui atacado por ser quem eu sou. Só por ir na praia, jogar umas rosinhas brancas, agradecer, tomar meu banho de mar. Olha, gente, pelo amor de Deus, eu nunca falei mal de religião nenhuma aqui e nem vou falar. Porque não foi essa criação que Dona Rosa e o Armando me deram. Pelo contrário, me ensinaram a ter muita fé. Eu fui da igreja até os meus 14 anos de idade. Eu sabe, eu sempre amei muito a igreja. Eu saí por problemas pessoais. Eu saí por ataques também. E mesmo assim, hoje eu respeito a igreja. Meu pai entrou na igreja, meu pai voltou pra igreja. Eu levo meu pai na igreja, minha mãe tá voltando pra igreja. Eu levo minha mãe na igreja. Eu não tenho problema nenhum com isso. Então eu não acho justo eu ser atacado dessa forma. Vocês concordam comigo? Eu lutando, gente, pra fazer o canal crescer, fazer o Instagram crescer. Sabe, tem plataforma que não tá me entregando como deveria. Eu lutando pra ver minhas plataformas crescer, pra mudar minha vida. E eu sendo atacado desse jeito, tendo que pensar em outra coisa. Essa semana eu recebi a proposta, que eu vou comentar aqui com vocês, de comprar uma casa por uma bagatela. Eu recebi a proposta de comprar uma casa por 30 mil reais. E eu fiquei muito frustrado por não ter esse dinheiro. E eu comecei a ver todas as publicidades que eu tenho, pra ver se dava pra juntar esse dinheiro e comprar a casa aqui no bairro que eu moro, perto da minha mãe e do meu pai. E eu não consegui. E eu fiquei muito frustrado. E logo em seguida veio essa enxurrada de ataque. Imagina como a cabeça do criador de conteúdo fica. Mas eu não tô aqui pedindo nada pra vocês. Nem, sabe, me vitimizando nem nada disso. Eu tô aqui tentando conscientizar vocês que nós somos diferentes. Mas somos todos iguais, gente. Que o amor e a fé é o mesmo. Era só isso que eu queria conscientizar vocês. Mais uma vez eu peço desculpa pelo transtorno. Peço desculpa se vocês não me entenderam. Eu espero que me entendam. Até porque eu, sinceramente, acho que os inscritos do canal são bem mais maduros do que os das outras redes sociais. Eu falo isso abertamente. Tá? Eu acho que vocês são bem mais maduros. Mas é isso. O meu único desejo agora, gente. A minha meta agora é fazer esse canal voltar a crescer. É fazer vocês consumirem meu conteúdo pra minha receita voltar. Porque eu conto com essa receita. Até porque eu quero apagar um empreendimento. Eu quero mudar a minha vida. Eu conto com isso. Então eu preciso de ajuda. Preciso que me deem uma luz. Eu não quero me preocupar com ataques, com coisas que falam de mim. Eu quero ser o melhor pra vocês. E eu preciso de ajuda de vocês. Então esse é o meu desabafo. Espero que vocês me entendam. Mais uma vez eu tô vindo aqui falar sobre a minha vida. Que na verdade o canal não é nem isso. Mas como eu tenho vocês como amigos, como parentes, como família. Eu tô aqui. Mas é sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado. Por favor, não desistam de mim. Que as coisas vão melhorar. Tá, ó. Um beijo do nego.